Aqui, aí, Uxu, Minas Gerais, Ita-Di-A-I-Uxu Esse é o nome da cidade complicada, hein? Olha a cidade do José, hein? Ô, o José aqui, Pinda, Moniangá, mas a gente chama aqui na região, chama Pinda Ah, eu vou pra Pinda, aí eu sou do Pinda Aí devem ter alguma pressionada, aqui é tão também, hein? Se o nome da cidade é mais complicado que a minha, ainda, meu José Positivo, eu te escuto muito bem, 9 e 10, 9 com 10 aqui, sem problema, áudio perfeito, prossegue Consiga aí, Vanderlei Ok, Celso Parabéns, aí, ficou bom agora, tá vendo aí, viu? A áudio tá vazando, se gosta, o que quer é mais de 100% aí Ainda fica melhor, né, Celso? Fica melhor instalado, hein? Fica da Rô e a Gabba, tá aí por aqui, ok? Ah, Positivo, Vanderlei, eu tô perto aqui de Taubaté, Aparecida, Aparecida, né? É, a igreja de Nossa Senhora Aparecida aqui, né? É, não sei se já conheceu por aqui, eu tô por perto aqui Tá joia, eu tô a 5km da, eu tô no QCH Rural, ok? A 5km da rodovia Presidente Dutra aí Ô, Vanderlei, eu vou retornar pra vocês que tem mais alguém pedir oportunidade aí, tá bom? Ok, Celso, Guilherme, eu vou retornar pra vocês que tem mais alguém de Deus Que foi o cara que chegou, pra passar o voo aí na área de frequência E vai realizando pra ele que o parque na cidade